E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube E nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui a nossa série de busca aos 3 mil de rating Essa aqui para quem não sabe é uma série onde a gente está tentando aí se aproximar Do mágico número aqui dos 3 mil Aqui durante as gravações E também tem sido uma oportunidade legal aí da gente enfrentar os jogadores de rating mais alto aqui do chess.com Então vamos clicar aqui no desafio e ver Quem que aparece no dia de hoje Pronto, desafio feito Beleza, 2, 8, 2, 1 Vamos lá, E4 E5, cavalo F3 E depois de cavalo C6 eu vou jogar Vamos jogar a abertura italiana Em homenagem a... Bom, depois eu converso com vocês Eu tenho um motivo específico para eu ter dito a palavra homenagem Vamos tocar Isso, e agora eu vou jogar a linha cavalo C3 Do cavalo C3 Que é a variante... Logo eu explico melhor para vocês E depois desse eu vou jogar o A4 Beleza, rei H8 É, esse lance tem como ideia puxar o cavalo para G8 e preparar F5 É, a gente vai ter muita coisa para conversar depois dessa partida Porque esse plano não é muito adequado contra esse setup aqui que eu montei Mas enfim, isso são sutilezas aqui da abertura Vamos jogar a torre 1, F5, cavalo D5 Bom, meu plano aqui basicamente agora é começar a expandir no flanco de dama Na base de B4, B5 O D4 também está na agenda E ele vai tentar me atacar aqui desse lado Mas eu já adianto para vocês que esse ataque não funciona muito bem E eu estou dizendo isso porque Eu já analisei bastante esse tipo de posição E a minha conclusão final foi essa Ou seja, não existe um ataque real aqui no flanco de rei E aí fica valendo muito aqui esse meu espaço no flanco de dama E também Vamos jogar a torre A3 E também O meu par de bispos e essas debilidades que ele tem ali Porque o lance G por F6 acabou enfranquecendo um pouco a posição dele Bom, mas dito tudo isso, é bem sensato aqui o que ele está fazendo Eu vou puxar o meu bispo para cá e preparar C4, C5 Daqui de F1 meu bispo também ajuda a proteger o meu rei Essa torre aqui na terceira também é uma parte importante Na proteção aqui das casas em volta do meu rei E agora eu estou tentando abrir o máximo aqui a posição para ativar esse cara aqui De B2 E agora hein Acho que eu tive um plano Eu vou tomar E vou tentar Colocar esse meu bispo aqui na casa de H5 Porque assim eu elimino um protetor aqui do ponto de E5 Porque, ou seja Agora que o cavalo dele saiu dali Acho que eu posso tomar e jogar da mão Eu estou colocando uma pressão muito desagradável aqui no ponto de E5 Esse era o ponto do meu lance em bispo E2 Agora ele vai ter que perder um tempo inteiro voltando o bispo para cá Ou ele faz isso, mas agora eu posso no mínimo tomar a qualidade Como a torre não está ameaçando sair dali Acho até que eu não vou tomar Acho que eu vou começar com isso aqui Agora sim eu vou capturar Tá, meu peão de... Esse peão está atacado Eu protejo ou não esse peão Porque, ou seja Eu também posso fazer um lance como F3, né Eu vou jogar F3 Protegendo o meu peão E, assim, o meu próximo passo seria Tentar trazer essa torre aqui para o centro E a posição dele parece totalmente perdida Assim eu não vejo Como ele vai colocar resistência aqui Eu também não sei muito bem o que eu estou ameaçando agora Mas é que ele está tão travado Ah, é isso que ele quer fazer, né Joga G4 e tenta me atacar E não é que estão começando a surgir umas ameaças mesmo? Olha, eu vou me percaver Eu vou me percaver Devolver parte aqui da minha qualidade Para, assim, encerrar com esse ataque que estava começando ali Eu não acho que era um ataque particularmente perigoso Acho que esse aqui é Pindorpeão Eu não acho que aquele era um ataque particularmente perigoso Mas com esse tempo que eu dou É melhor tentar simplificar a minha vida E agora tomamos E depois desse, acho que Dama D6 é o lance mais prudente Porque eu proponho a troca das Damas E se ele jogar isso, está caindo aqui em E5 Esse também está caindo em E5, né Tomei Cheque, eu venho Ah, esse é o problema Eu vou levar perpétuo, é isso? Ah não, talvez eu tenha o Bispo D4 Achei um jeito de evitar o perpétuo Ah, ele não está tentando me dar perpétuo Ele está tentando me dar mate agora É, só que isso realmente é um perpétuo Bom, essa foi uma partida que teve um desfecho um pouco Anticlimático para mim Porque a coisa estava caminhando muito bem Mas o tempo acabou subindo demais Vamos tentar jogar um pouco mais rápido essa aqui É, porque assim Acho que a última partida fluiu muito bem Mas o tempo não pode subir tanto assim, né Engraçado, geralmente as pessoas jogam C3 Para barrar o cavalo De chegar aqui em B4 Ele evitou de jogar C3 Eu vou explorar, né Deve ter alguma razão para as pessoas jogarem C3, né Eu vou tentar explorar isso E jogar no cavalo B4 É, e agora eu jogo E5, talvez Estou tentando Meio que Provar aqui que o lance C3 Ele deveria ter sido feito Mas não sei se Se com razão Eu joguei E5 Se ele capturar duas vezes aqui Eu suponho Que eu poderia jogar Bom, tudo bem, agora eu já fui Tá, agora eu tenho que escolher entre cavalo C6 Ou cavalo D3 Esse aqui parece melhor, né Porque toma, toma Eu sacrifico meu pião de E5 Mas eu acho que os meus bispos aqui Estão compensando A minha desvantagem material É, eu acho que qualquer lance aqui Eu tenho compensação pelo pião a menos Vamos começar com esse Agora vamos de bispo G4 Ou bispo E6 É, aí eu realmente fico em dúvida Acho que eu vou para cá Eu tomo Porque eu acho que ele é forçado a tomar de dama E agora eu estou ameaçando Coisas um pouco desagradáveis aqui Esse pião está caindo, gente Tornar para tudo Eu dou um check ali Re H2, né Dama F1 Dama E8 Bispo F8, bispo H6 Nesse caso vamos tentar pressionar ele desse lado É, o cavalo E4 quase dava certo Porque eu tinha umas infiltrações lá embaixo Depois eu mostro para vocês Pois é Esse que é o problema Eu vou ter que voltar, né Ou eu tenho algum lance melhor Eu não vejo Acho que eu tenho que voltar É o problema Será que vai parar na outra, gente? É porque eu não acho que eu posso evitar a repetição aqui, pessoal Porque depois de cavalo A5 eu não estou achando um lance melhor Dama E6, talvez? É, mas É muito especulativo Ok, como foi outro empate Vamos ver se ele aceita A revanche final Não aceitou Caramba, esse match foi uma coisa estranhíssima, né Nunca, acho que nunca tinha acontecido de empatar duas Ainda mais uma última partida Assim tão Aparentemente sem Muito conteúdo, né Vamos dar uma rápida olhada nessa partida E depois a gente passa para a outra Que eu acho que é a mais interessante das duas Porque Pois é, essa partida aqui O meu adversário jogou essa variante aqui do cavalo D2 Que é o que a gente costuma chamar de anti-Brumfield, né Variantes da Onde você tenta evitar a defesa Brumfield Porque Geralmente os jogadores Têm um certo receio de enfrentar a defesa Brumfield, né Porque hoje em dia Isso aqui foi analisado, assim De maneira muito profunda pelos computadores Então tem entrado cada vez mais na moda Tentativas, assim, para evitar a defesa Brumfield Essa aqui é uma das principais Porque se eu jogar o mesmo lance D5 Que seria o lance da Brumfield Aqui não tem o mesmo impacto Porque eu não estou atacando nenhum peão dele aqui no centro Então existe menos contato aqui Do que na defesa que a gente está conversando, né Então o objetivo desse lance cavalo D2 É basicamente jogar É evitar A defesa Brumfield Mas deve ser dito que eu não jogo a Brumfield Então contra mim, por exemplo Essa sublinha não faz muito sentido Porque você está tentando evitar um negócio que eu não jogo Mas, claro, não tem como Como saber disso, né Eu joguei aqui o lance Bispo G7 E depois G4 Aqui eu vou ensinar uma sutileza para vocês, tá Pessoal, isso é uma sutileza É uma malandragem da Índia do Rei mesmo Que é a seguinte Aqui eu tenho que jogar Rock e D6 em alguma ordem Então percebam, por exemplo Que na partida eu fiz isso E depois joguei D6 Mas para quem está observando as partidas aqui com mais atenção Vocês podem Pode ter surgido a pergunta, né Do porquê que eu comecei rocando Ao invés de ter começado com o lance D6 E existe um motivo Se eu começar com o lance D6 Existe uma opção muito desagradável aqui para as brancas Que é esse lance Bispo B5 Sheck Que pode parecer um lance um pouco esquisito Mas basicamente o que acontece é o seguinte Você meio que provoca o meu peão a vir até C6 E aí você volta o Bispo para D3 Depois de Rock e Rock A gente está na mesma posição da partida Mas percebam que tem uma diferença Na posição da partida Esse meu peão aqui estava em C7 O fato dele estar em C6 Corta a casa do meu cavalo E isso é uma coisa que eu não gosto muito De deixar o meu adversário fazer Porque eu gosto muito desse plano de cavalo C6 E depois D5 E aqui através dessa malandragem de abertura Ele teria conseguido cortar essa casa da minha peça Então por isso E só por isso Eu comecei rocando Porque agora o lance Bispo B5 já não faz mais nenhum sentido Porque não é Sheck E quando ele jogar Bispo D3 Aí sim eu jogo D6 E depois de Rock Eu consigo pôr o meu cavalo nessa casa Então eu não deixei ele me driblar aqui na abertura E por que é tão importante colocar o cavalo nessa casa? Porque daqui Ele me ajuda em primeiro lugar A pressionar aqui o centro dele Que é esse ponto de D4 E em segundo me ajuda aqui na ruptura de E5 também Então depois de cavalo C6 O lance teórico costuma ser C3 Você fortalece o seu peão E assim Essa posição aqui depois de E5 Peão por Cavalo por Cavalo por Peão por É considerada totalmente tranquila para as peritas Eu não tenho nenhuma peça ruim Meu adversário não tem também nenhum tipo de vantagem de espaço aqui Nem de nada Então essa é uma posição totalmente igualada Era isso que eu estava planejando fazer Só que aí meu adversário jogou esse lance A4 Que me deixou meio em dúvida Porque quer dizer Se eu fizer a mesma coisa Ah, era isso que eu devia ter feito Agora Agora eu entendi uma coisa que eu não entendi na partida Eu devia ter jogado isso Porque agora depois desse 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 E você Com essa ordem de lance Que foi utilizada Você meio que perdeu esse plano Eu acho que era isso que tinha que ter sido feito Porque o que eu joguei Acabou Eu tentei ser esperto aqui Jogando cavalo B4 Aproveitando que o peão dele ainda não está aqui Porque é assim que geralmente a gente se orienta em uma partida Então você conhece uma determinada ideia Por exemplo Eu conheci o lance C3 A partir do momento que o seu adversário foge disso Você tem que entender quais opções a mais ele te deu Por que Por exemplo O lance C3 Ele cobria a casa de B4 Coisa que o lance A4 não faz Então eu tentei explorar esse defeito aqui Durante a partida Então assim Nem sempre esse tipo de coisa está certa Mas é importante que pelo menos O seu xadrez aqui na fase da abertura Tenha alguma lógica por trás E pelo menos o lance cavalo B4 Tinha essa lógica Pode ser por exemplo Que aqui meu adversário Estivesse se lamentando Falando Poxa Devia ter jogado C3 Então são coisas e minhocas Que a gente vai pondo a cabeça Com o nosso oponente Porque assim Sendo muito sincero Nem sei se eu deveria ter feito esse lance É porque depois de bispo é 2 E é 5 Toma, toma Essa posição que a gente entrou aqui Pessoal Eu acho que eu tenho compensação Pelo pião a menos Mas não mais do que isso Ou seja Eu não acho que eu estou melhor aqui Por exemplo Se tem alguém melhor aqui Deve ser o meu adversário Mas assim Vai ser muito difícil dele conseguir Provar que esse pião dele Vale alguma coisa Realmente substancial Porque esses meus bispos aqui São realmente muito chatos E aí na partida Eu decidi sacrificar aqui O meu par de bispos Pessoal Em troca de alguns tempos Porque eu vi que depois De dar uma porta em torre D8 Eu estou ameaçando algumas coisas Esse cavalo dele está um pouco Sem casa também Por exemplo Esse cavalo não tem como chegar Em uma casa decente Por enquanto A única casa que ele tem é essa Só que aqui o cavalo está meio caindo Eu achava que talvez Daria a pena explorar isso Mas verdade seja dita Durante a partida Eu não achei Nenhum jeito específico De explorar Esses fatores Esse foi o único lance Que eu tentei calcular ali Durante a partida Mas ele não funciona Porque olha só Depois que toma várias vezes aqui Eu dou check em D1 E aqui parece que eu estou dando mate nele Mas na verdade Eu não dou E muito pelo contrário Eu levo mate Depois de dama e8 E essa é a variante Que eu calculei ali Durante o jogo Depois de dama e8 E bis para h6 Eu até tenho um check Aqui em h1 Mas depois de rei g3 Os meus checks acabaram E eu é que estou levando mate Aqui com dama por f8 Eu até tenho mais um check Mas depois de f3 A partida acabou Eu vou levar mate no próximo Aqui com dama por f8 Então isso não funcionava E eu não posso simplesmente Fazer um lance aqui Pessoal Isso é uma coisa importante Porque tem gente Que as vezes não entende Esse tipo de repetição No xadrez Porque ele fala assim Pô, porque você não fez Alguma outra coisa Mas eu não posso Simplesmente pegar e fazer um lance Aqui porque eu tenho P1 a menos A minha única compensação É o meu desenvolvimento Então se eu pegar E fazer um lance Como sei lá Como h6 E deixar o meu adversário Ganhar um tempo No desenvolvimento dele Aí eu perdi A minha vantagem De desenvolvimento E continuo com p1 a menos Então aqui eu estou Só muito mal Então esse tipo de cenário Eu não posso permitir Eu preciso achar Algum lance agressivo Aqui para atacar As peças dele E o único que eu achei Foi dama c4 Porque por exemplo Torre d3 No mínimo ele tampa Então assim Isso foi a única coisa Que eu achei Só que depois de cavalo a5 E cavalo volta Eu não achei nada melhor Do que repetir aqui Voltando a minha dama Para c4 Então acho que essa Foi uma partida interessante De um modo geral Agora vamos dar uma olhada Na outra Que provavelmente Foi até mais interessante Do que essa Vamos dar uma olhada Nessa partida aqui É porque essa partida aqui Ela acabou acontecendo Dentro da Abertura italiana Que como vocês sabem Que como muitos de vocês sabem É a minha abertura Predileta Aqui no xadrez Essa é provavelmente A abertura que eu mais Que eu mais joguei Na minha vida Eu nunca fiz essa conta Na verdade Mas acho que essa Foi a abertura Que eu mais joguei Na minha vida Porque assim Desde muito cedo mesmo Eu me interessei Pela abertura italiana Ali com 12, 13 anos Eu comecei a jogar E de lá para cá Ela nunca saiu Numa abertura Então foram realmente Muitos anos e horas Analisando e jogando Aqui essas posições Então toda vez que surge Aqui nesse nosso desafio Alguma partida da italiana Surge também essa vontade De dar pelo menos Uma olhada aqui nela E vocês devem se lembrar Que no início da partida Eu falei que era em homenagem A alguma coisa E eu estava me referindo ali Ao fato De que justamente hoje Isso foi uma grande coincidência Inclusive Justamente hoje Eu comecei as gravações Do meu curso de italiana Que como alguns de vocês sabem É um curso que chegou A ser comercializado Em inglês Para um site estrangeiro Na verdade não inteiro Mas é um curso que Lá fora Está com parte 1 e 2 A parte 1 já foi comercializada Para lá Esse é um curso Que eu fiquei bastante orgulhoso Porque eu recebi Feedbacks de pessoas Do mundo inteiro Falando sobre o material Coisas elogiosas Eu imagino que Talvez nem todo mundo Gostou tanto assim do curso Mas as pessoas Que falaram comigo gostaram Então isso é uma coisa Que eu fiquei bastante contente E todo esse curso agora Vai ser refeito inteiro Em português E claro que com muitas adições Porque de lá para cá Houveram coisas Que eu percebi Que dava para corrigir Algumas coisas Que eu vou acrescentar Como por exemplo Todas as minhas partidas Que eu joguei no Tata Steel Eu vou analisar todas elas Na italiana Eu digo Porque tiveram Algumas italianas ali Quero mostrar as ideias Que eu tinha preparado Para as partidas Em que ponto Que os meus adversários Desviaram Enfim Então Vão haver muitas adições ali E também A parte 2 Que ainda não foi Feita lá fora Vai ser comercializada ali Aliás Não comercializada Mas vai ser feita ali Para os alunos Também E os alunos Não vão pagar Absolutamente Nada a mais Por isso Então Os alunos Que entrarem Para a nossa turma De segunda-feira Reforçando A turma vai ser aberta Às 10 horas da manhã Dessa segunda-feira Dia 5 de junho Então os alunos Além do valor Da assinatura Não vão precisar Pagar nada a mais Por esse curso E nem por nenhum outro curso Que vai entrar ali Dentro da plataforma E lembrando Que a gente já tem 12 cursos programados Para entrar ali Incluindo Esse da italiana Curso da Niger Da Índia do Rei De uma série de coisas Que vão entrar ali Ao longo do ano E os alunos Não vão precisar Pagar nenhum valor Adicional por isso Então a única coisa Que vai precisar Ser feita ali É a nossa assinatura Que está também Por um valor Muito mais baixo Ali do que Vocês podem ter certeza Do que no futuro Vai estar custando Então Não percam A oportunidade De entrar nessa nossa turma Vocês estão presenciando aqui As últimas vezes Que eu estou falando sobre ela Porque agora está cada vez Mais perto Ali do dia Do dia 5 Então hoje Eu comecei a gravar O curso da italiana Então Eu ainda não cheguei Na parte de cobrir Essa variante específica Mas Essa linha que eu joguei aqui É também A linha que eu vou recomendar Ali quando chegar A hora de cobrir As linhas de cavalo F6 E eu queria Pontuar algumas coisas Aqui mais estratégicas Com vocês pessoal Que é o seguinte Meu adversário jogou Esse plano de Rei H8 e F5 Esse plano Ele existe Em uma outra variante Que é Essa aqui Olha só Só para vocês entenderem Como a italiana Ela é uma abertura De detalhes Porque contra Rock O lance principal Aqui das brancas E que eu cheguei Até a recomendar Em um curso mais antigo Meu da italiana Que agora vai Passar por essa atualização Eu tinha recomendado O lance Torre 1 E aí Um dos planos Que existem É que depois Do lance T6 E aí Imaginem que eu jogo O mesmo lance A4 Para salvar Essa casa De A2 Para o bispo Um dos planos Que existem Para as pretas É esse aqui De jogar Rei H8 Puxar o cavalo Para cá E preparar A ruptura de F5 Inclusive Eu joguei Uma posição Muito parecida Com Com algumas diferenças Contra o Lendário O grande mestre Michael Adams Nas Olimpíadas Ano passado E ele tentou Usar a mesma ideia Só que colocando O cavalo dele Aqui em H7 Foi uma partida tensa Que acabou empatando Mas esse meu adversário Tentou preparar O F5 Desse jeito aqui Aliás Espera aí Eu quero mostrar Para vocês Através dessa ordem Que foi o que Meu adversário Fez também Então imaginem o seguinte Existe esse plano Geralmente aqui As brancas jogam C3 E esse cavalo Puxa aqui Para G8 E aí Chega esse F5 Aqui das pretas Nessa ordem aqui Esse plano todo É considerado razoável E por que Que isso acontece? Tentando explicar De maneira mais estratégica Por que Que essas complicações Que começam aqui No flanco de rei Funcionam para as pretas? Basicamente Porque esse cavalo Aqui está Fora de jogo ainda Esse cavalo Não consegue Ajudar aqui Realmente A combater Essas complicações Que vão começar Ali no flanco de rei Percebam que As minhas outras Peças menores Estão funcionando Razoavelmente bem Esse bispo Consegue pegar Algumas casas aqui Esse cavalo Já está desenvolvido Esse bispo Também está Numa diagonal legal Só que Esse meu cavalo De B1 Ele leva muito tempo Para conseguir Chegar em alguma Casa legal Por exemplo Assim que eu tentar Passar essa peça Para lá Já chega O F5 Com muita força E não é que As pretas estão melhores Aqui nem nada disso Tá pessoal Mas é uma posição Um pouco perigosa E um pouco delicada Qual é a diferença Entre isso Para o que a gente Está jogando na partida? Deixa eu mostrar para vocês Essa é a posição Essa é a posição da partida E a diferença Ela é muito clara Aquele meu cavalo De B1 Que na linha principal Realmente está Meio fora de jogo Aqui ele não está mais Percebam que Muito rapidamente E olha com que velocidade Esse cavalo Que geralmente Está fazendo nada Aqui Está aqui na casa De D5 Atacando as peças dele E isso termina Sendo realmente Uma Uma desvantagem Muito séria Para o meu adversário E por isso Que eu estava dizendo Para vocês Se aquela outra posição Já não é tão boa Assim para as pretas Imagina essa aqui Que meu cavalo Ganhou basicamente Dois tempos Para não bem dizer três Mas no mínimo Dois tempos Que foi sair de B1 Aqui para a casa de D5 Então Então assim Com as minhas peças Funcionando tão bem Assim pessoal Eu não acho Que esse ataque dele Tem muito potencial Porque geralmente Para um ataque desse No flanco Que funciona bem Você precisa conseguir Fechar o centro Que é uma coisa Que ele tentou fazer Com a F4 Mas como esse meu D4 Está chegando muito rápido Ele não chega A conseguir neutralizar Aqui A pressão No centro Que acontece Inclusive Tem um golpe Aqui Que acontece Se ele tentar jogar G5 e G4 Olha só que coisa Interessante Eu não vi esse golpe Durante a partida Só estou pensando Nele agora Que se ele tentar jogar G4 agora Olha o que acontece E olha a importância De você controlar o centro Antes de atacar O seu adversário Depois de peão por De peão por E bispo por Quem quiser pausar Para usar isso aqui Como um exercício Fica mais do que Convidado a isso Porque realmente É um golpe elegante Porque aqui eu tenho Lance cavalo por E5 Que eu estou dando A minha dama de D1 Só que se ele capturar Aqui Isso é mate Porque eu estou dando Cheque tanto com o cavalo Quanto com o bispo Cavalo F7 é mate Cavalo G6 Também é mate E se ele tomar E5 Seja lá do que for Eu estou tomando Aqui em G4 E aí meu adversário Perdeu basicamente Material Percebam que ele não pode Tomar dama Porque o cavalo Está cravado Então E assim Nessa história toda Fica de novo O quão importante Está sendo essa minha peça Aqui de D5 Porque Graças ao fato De que ela saiu da frente Esse meu bispo Pode vir para B2 E ficar de olho Aqui no rei dele Desse jeito Se esse peão Tivesse aqui em C3 Por exemplo Que é o que acontece Na linha principal Aí o meu bispo Não teria tanta força Assim Então Bom Aqui meu adversário Tentou jogar bispo F6 E depois de bispo B2 Cavalo E7 Chegou D4 E aqui eu acho Que meu adversário Está em uma situação Extremamente crítica Eu não acho Que ele consegue Me atacar aqui Pessoal Pelas razões Que a gente já falou A posição dele É muito instável E o restante Da partida A gente presenciou O meu adversário Transitando de uma posição Ruim para uma perdida É porque a gente Chegou até aqui Aí mais ou menos Se você é forçado A jogar bispo D7 E dar a sua torre Inteira de 8 Dá para Assim Deduzir Que a coisa Não está indo tão bem Mas aí no apuro O meu adversário Inclusive mérito dele Mas nos apuros O meu adversário Conseguiu resistir Muito bem Acabou empatando Então assim Apesar de que Essas foram partidas Onde o resultado Sugere Que a coisa foi muito neutra Eu não acho que Digamos O conteúdo Das partidas Foram Foram tão desinteressantes Assim Acho que acabou tendo Bastante coisa Também surgiu a oportunidade Da gente conversar Sobre Coisas importantes E interessantes Sobre a India do Rei Aliás Não sobre a India do Rei Estou com a cabeça Na India do Rei Mas sobre a italiana Então Enfim Eu sei que a análise Acabou ficando um pouco Cumprida O que de novo É uma coisa que eu sei Que alguns de vocês gostam Outros nem tanto Mas espero que tenha sido Útil Para vocês Que vocês tenham gostado Desse episódio Deixem aqui nos comentários O que vocês acham Dessas análises mais longas Porque eu sei que os últimos vídeos Têm ficado um pouco assim Mas eu estou sempre aberto Aqui a mudar As coisas Caso vocês prefiram Que a gente foque mais Em jogar Do que Em analisar Eu confesso que eu gosto Bastante de Analisar e falar Subxadrino Então Esse formato é mais Confortável para mim Mas claro que Dependendo Do feedback de vocês A gente pode ou não Continuar aqui Com as análises No fim da partida Beleza? Então com isso Encerramos o vídeo de hoje Não se esqueçam então Em primeiro lugar De se inscrever aqui no canal Quem não é inscrito ainda Isso é uma coisa que Ajuda bastante aqui Para que o canal Continue interessando E não se esqueçam também Que a gente está Cada vez mais perto Da abertura Das matrículas Que vai acontecer Nessa segunda-feira Às 10 horas da manhã A gente já tem Bastante gente ali Nas turmas Tanto nos grupos Quanto também Nas nossas listas Mas como eu disse Para vocês no vídeo passado Todo mundo que estiver ali Na data certinha No horário que a gente está falando Vai garantir a sua vaga Para estudar aí com a gente Ao longo de todo o ano Então Não percam a sua oportunidade Essa possivelmente Vai ser a última turma do ano A gente não vai Abrir várias turmas Ao longo do ano Isso não vai acontecer A gente está um pouco em dúvida Se abrir uma lá Para o fimzinho do ano Mas talvez não O que a gente sabe É que o foco vai ser total Aí nessa nossa turma de alunos Muita coisa legal Aí programada Para os próximos meses E acho que no geral É isso pessoal Então um abração para vocês E vejo vocês No nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti